Bem-vindos ao Estado do Conselho. Estamos de volta um mês depois de termos partido para férias durante todo o mês de agosto. Bem-vindos novamente a este fórum de debate, hoje sem o António Padrão, por motivos contrários à nossa vontade e há dele também, seguramente. Mas vamos então iniciar uma nova temporada, uma nova série do Estado do Conselho, com o Carlos Veja e Vitor Guedes. António Padrão juntar-se a nós, seguramente, na próxima edição. E como foi o primeiro a chegar, Vitor Guedes traz para esta edição a reforma da Justiça, o novo mapa judiciário que tem também implicações na comarca da Figueira da Foz. Trai-o até, é no fundo, dá cumprimento aqui a um pedido do meu caro amigo Carlos Veja, mas também porque é um assunto de atualidade. E, infelizmente, pelas piores razões. De facto, levou-se a cabo, este governo levou a cabo uma reforma do sistema judicial que, no fundo e abreviando, conduziu à extinção de todos os tribunais judiciais de comarca existentes no país e à criação de novos tribunais de comarca, sintetizando tribunais de comarca mais situados ao nível de capital de distrito, tribunal de comarca de Coimbra, de Aveiro, de Leiria e por aí fora, e depois criou instâncias intermédias, digamos assim, que no fundo umas são designadas de instâncias locais centrais e outras instâncias locais, que, onde é subdividido as competências dos tribunais de comarca. Aqui a Figueira da Foz ficou com uma secção, com uma secção de instância central de família e menores, e ficou também com uma secção de competência genérica subdividida em a secção criminal e secção cível. Portanto, para as ações cível, para as ações até ao valor de 150 mil euros, e criminal para a pequena criminalidade, digamos assim, porque a grande criminalidade é deslocada para Lisboa, para Coimbra, digo. Assim como deslocados são para Coimbra, execuções, por exemplo, e também a grande litigância do ponto de vista do direito civil. Isto, eu por norma não me… Mantei o trabalho também. Ah, e o trabalho também aqui, também uma secção de trabalho aqui, na Figueira da Foz. Eu não sou contra as reformas, sou contra as reformas que têm o cunho, e sobretudo ao nível do aparelho da justiça, ao nível da saúde, ao nível da segurança, todas as reformas cujo denominador comum é o economicismo, ou seja, a perspectiva é a poupança e esquece-se, e eu acho que esse é um dos casos concretos desta reforma, esquece-se da proximidade ao cidadão. E a justiça é isso mesmo, a justiça tem que ser próxima do cidadão. E por isso não pode ser vista com o poupar-se aqui para, fechando um tribunal, quando depois se obriga às pessoas a deslocarem-se, a fazer grandes deslocações, há casos de mais de 100 quilómetros para poderem recorrer aos serviços do tribunal. Mas esta é uma reforma que, ao que parece, ninguém entende. Nem os cidadãos, nem os profissionais ligados à justiça, estamos a falar de estradas no Ministério Público, Precisamente porque têm este cunho, os funcionários, porquê é que esta reforma não está a ser entendida? Porque têm este cunho, aqui com uma coisa que é também curiosa, que é, fecharam-se cerca de 24, julgo eu, eu posso estar enganado, mas são 20 e poucos tribunais, mas depois criam-se instâncias de proximidade, que no fundo são secretarias que lá ficam abertas para aceitar documentação, para que depois são enviadas para o processo, portanto, de alguma forma os custos mantêm-se ali também, mas afastam-se os tribunais e as decisões da proximidade dos cidadãos. Além disso… Isso pode afastar também os cidadãos da justiça? Afastem-se muito, afastem-se muito, porque a justiça hoje, infelizmente, e isso verifica-se já hoje, a justiça está ao serviço de todos aqueles que, infelizmente, para eles, naturalmente, não têm condições económicas e, portanto, têm apoio judiciário, e o Estado obrigatoriamente tem que lhes arranjar defensores ou mandatários judiciais, assim como têm que custear as despesas judiciais, e aqueles que têm possibilidades económicas. A classe média, digamos assim, que luta com enormes dificuldades hoje no nosso dia-a-dia, tendo em conta o custo das taxas de justiça, do custo da justiça estar tão elevado, e ainda há crescido com estas questões que se colocam de afastamento da justiça do local onde residem, isto torna quase inviável para muitos deles o recorrer à justiça, isto é, a violação do direito fundamental de acesso à justiça. Mas só, e para terminar, e eu há pouco disse por más razões, porquê? Porque, de facto, hoje o país, o país não é só a Figueira da Foz, e obviamente reflete-se na Figueira da Foz, o país está privado do funcionamento dos tribunais, está privado por um capricho da Ministra da Justiça, porque não tem outro nome, em querer levar para a frente uma reforma sem estar munida dos instrumentos necessários para a levar com eficácia, concordasse ou não se concordasse com ela, e não cuidou de verificar se o sistema operacional, que é o chamado Sítios, a plataforma informática, onde todo o sistema judiciário funciona, quer para os advogados, quer para os magistrados, quer para os funcionários judiciais, tudo assenta ali, todos nós trabalhamos sobre a plataforma dos Sítios. Eu não posso enviar um documento que seja para o tribunal sem recorrer a essa plataforma, o juiz não pode tratar de nada do processo sem recorrer à plataforma, assim como os funcionários judiciais, e esse sistema mutiu. Ou seja, está fora de sítios. Está fora de sítios, não se trabalha, não se recebe documentação nenhuma, não se recebe notificações, com a agravante de que a juiz, teimosamente, não seguindo o Conselho, inclusivamente da Ordem dos Advogados, dos funcionários magistrados, da estrutura representativa, sindicais e do próprio Conselho Superior da Magistratura, não suspende os prazos, e estamos nesta situação caricata, reveladora de enorme incompetência, e que mergulhou o país na paralisação total da sua justiça. Carlos Beja, quando sugeriu a Vitor Gatis que trouxeste este assunto, por defeito de profissão, porque é advogado, não é? E o doutor é economista. Não, não, eu sou jurista. Jurista, por isso, eu sou advogado e eu sou advogado. Não sou advogado, não sou prática. Mas é um jurista, exatamente. É porque achou que considerou que esta ação está importante. O que é que tem a dizer, acrescentar aquilo que já foi dito? Com as suas expressões, vi que concordou. Nós conversámos sobre este tema, evidentemente, antes da suspensão do programa, porque, enfim, e pedi aqui ao nosso colega de painel, que, enfim, que é advogado, e, portanto, porque estava, sentia alguma preocupação e também alguma complexidade, não só pessoal, como muita gente com quem falava, sobre esta reforma. E, de facto, continuam a não entender, ao fim destes meses, mês de agosto e do mês de setembro, quando ela foi, digamos, posta no terreno, continuamos cheios de dúvidas sobre isso. Porque a questão mais importante, do ponto de vista genético, é como é que se afirma um Estado? Digamos, a nação afirma-se pela cultura, às vezes pela língua, pelos vultos, pela história, isso é a nação. E o Estado? O Estado, no sentido clássico do tema, afirmava-se pela emissão de moeda, nós lá não emitimos moeda. Afirmava-se pela sua política de estrangeiro, no seu contacto com o exterior, mas também já não temos, porque a União Europeia, que comanda a política de estrangeiro dos países, a União Europeia, afirma-se pelas suas forças armadas e pelas suas forças policiais, pelos vistos em Portugal cada vez mais diminutas e com um papel menos relevante, e depois afirma-se pela capacidade de impor a sua autoridade na totalidade do território. Ora, a peça fundamental da afirmação do Estado no território é a justiça. Ora, se uma parte substancial do país deixa de ser coberto com justiça, isto é, não são as secretarias de proximidade que resolvem o problema do acesso dos cidadãos à justiça, nós vamos ter aqui um problema muito complicado. Vamos ter vários problemas. O primeiro problema é que nós, ao contrário do que era desejável, continuamos a afundar o país para o litoral. Isto é, carregamos, vamos cada vez mais massa crítica no país, nos 50 quilómetros da costa até ao interior. Um país que necessitaria e que necessita de se fazer o seu equilíbrio para o interior, está cada vez mais a afundar-se na costa atlântica. Mas essa deslocalização também é para um certo litoral, não é para todo o litoral. Você sabe que alguns estudos começam a revelar esta tendência. Nós, em 2050, da Galiza até a Vila Real de Santo António, viverão cerca de 80% dos habitantes deste território, o que é muito preocupante, uma faixa de 50 quilómetros. Estou a falar isso em relação à justiça, porque mira, por exemplo, a litoral e perdeu o total do mar. Por outro lado, há aqui outra questão. Eu estive atento a algumas reportagens que fui vendo sobre esta matéria, alguns debates políticos, e podemos ter aqui um fenómeno muito complicado, que é, se é verdade que as secretarias de proximidade recebem papéis, emitem papéis, depois vêm os responsáveis políticos dizer, não, vai haver videoconferências, mas nós sabemos, pelo contrário, que é prática de muita administratura querer ouvir as testemunhas e convir as pessoas face a face, e não por videoconferência. Portanto, o que é que se vai passar? Vai-se passar, por um lado, há um conjunto enorme de pessoas que se vão recusar a ser testemunhas de um processo, pura e simplesmente, porque deslocar 100 e tal quilómetros vai certificar para muitas dessas pessoas, perder um dia inteiro, e se calhar mais do que um dia, porque tenho que dormir na véspera, dado o início das audiências pela manhã e a dificuldade de transporte, e temo também que isto possa significar uma maior resolução dos conflitos por mãos próprias, isto é, a justiça deixar de ser exercida pelo Estado e passar a ser exercida pelos particulares institucional próprias. Isto é muito preocupante, porque podemos ter aqui um surto, um aumento significativo de criminalidade no momento em que nós desejaríamos era que o país corresse o mais pacífico. Antes de passarmos aos assuntos que trouxe Carlos Beja, Vitor Guedes, para rematarmos, com esta reforma, e de acordo com as vossas opiniões, o país caminha para um sistema de justiça injusto para muitos cidadãos? Ele já é injusto. Mais injusto, então? Agora, seguramente mais injusto. Carlos Beja, início das obras de recuperação da Casa dos Pescadores de Guarques, que foi, como sabe, adquirida pela Misericórdia da Fira da Foz. Exato. E, segundo disse aqui, em tempos, Isabel Maranha Cardoso, no programa aqui entre nós, a Câmara ter seado descuidado, e a Junta de Guarques, porque também pretendiam aquele edifício. Sabe, a mim não me interessa quem compra. É a tal história, enfim, o que interessa, está adquirido, está adquirido por uma instituição, enfim, de caráter social, e as obras começaram. E, portanto, aquilo que eu vislumbrei ao passar, e eu ver já andai-vos junto às... e as obras a iniciarem-se, foi uma grande satisfação por saber que o edifício que estava, aquele edifício belíssimo, e que estava ao abandono, numa zona nobre da cidade. Naturalmente, que serviu, em tempos de idos, que é bom perceber que aquilo é a antiga Casa dos Pescadores, e que as casas dos pescadores de todo o país foram feitas com os contributos retirados dos magros salários, nomeadamente dos estabilidores pescatórios, do bacalhau, e era assim que se fizeram as casas dos pescadores. E aquele edifício que estava ali em degradação, foi adquirido, está em recuperação, e certamente vai servir a sua finalidade genética, a finalidade para o que foi criado, que é servir os apoios sociais das comunidades mais pobres, daqueles que mais precisam, numa zona pescatória como é a zona do árvore. Portanto, a minha satisfação é, não me interessa quem comprou, a única coisa que me interessa é que está em recuperação, e isso é que é da Sinaloa. Isso é que é importante, Vitor Gatos? Eu aqui subscrevo totalmente as palavras do Dr. Carlos Beja, acho que só se tem que dar os parabéns à Misericórdia da Figueira, porque é uma instituição atenta e revelou isso mesmo, e de facto, talvez a Câmara Municipal se tenha distraído, porque também não ficava mal à Câmara estar atenta ao património da cidade, ao aproveitamento de algum património que está subaproveitado para o vocacionar para o apoio, para o apoio às pessoas em geral, e aos mais necessitados em particular, mas pronto, esse papel vai ser desenvolvido pela Misericórdia, ainda bem, e só está de parabéns por isso. Carlos Beja, trouxe-se em outro assunto, que é transversal seguramente também ao Vitor Gatos, que é a congratulação pela eleição de João Armando Gonçalves, o Figueirense, eleito como chefe mundial dos escuteiros. Confesso que só agora o soube, não sabia, sabia que ele tinha um alto cargo já na estrutura dos escuteiros, só tenho que dar os parabéns ao João Armando pela sua eleição. Bem, eu de facto, nesta matéria eu não quis deixar de sinalar este facto da eleição do João Armando Gonçalves, Presidente Mundial, por várias razões. A primeira toca-me mais perto, porque na minha juventude também fui escuteiro, e portanto tem um significado pessoal, mas um significado institucional maior. É uma organização de enorme prestígio e de uma dimensão universal, portanto não é europeia, não é africana, é universal, com centenas de milhares, não milhões de jovens, e a Figueira tem uma particularidade nesse aspecto, é que, não obstante a imprensa escrita e até alguma classe política tenha referido o facto desta eleição, eu penso que ela está descendo tudo isso, e é muito importante para a Figueira da Foz, porque o facto de um figarense presidir a organização desse género, não prestigia só o figarense, nem o escutismo, mas prestigia a cidade, e prestigia toda a envolvência em que ele desenvolveu a sua atividade, perdoem o plionasmo, e portanto eu não queria deixar de assinalar, e esperar que a Figueira, o Conselho da Figueira, acompanhe com carinho, com entusiasmo, o trabalho que ele vai desenvolver, em benefício dele, mas certamente também em benefício da Figueira da Foz. É em benefício dos figarenses e de todos aqueles que nos veem através da Figueira TV aqui no Estado do Conselho, nós voltaremos na próxima semana.